A gente veio pegar aqui o nosso drone para estar fazendo as imagens aéreas aí e quando a gente chegou se deparou aí com essa viatura de polícia que nos abordou No vídeo anterior vocês viram e viram e viram o desfecho agora da história Aqui está a Maria Bonita E a gente encontrou aqui, olha, a barreira aqui da polícia militar Eles vieram aqui até nós, olha só Fomos muito bem recebidos por vocês O pessoal aqui trabalhando aqui, a equipe toda trabalhando aqui E se você quiser vir aqui a Paulino Neves conhecer aqui os Pequenos Lençóis Você vai contar aí com a equipe aí, olha, de profissionais aí na área que sabem atender muito bem aí o turista A gente está falando aqui com... Major Emerson Soldado Nilce Lênin Soldado Costa E o Sargento Marques Obrigada aí a vocês aí Galera, segue aí, olha, o canal Viver é Melhor A gente já passou aqui os adesivos aí para eles E para vocês verem aí, olha, que os locais que vocês andam aí Onde as pessoas andam, não é só o que o pessoal apresenta aí na TV aberta A gente tem segurança, que é o maior medo do Motor Romero A gente tem segurança e faz amizades aí por onde a gente passa E essa galera aqui nos atendeu muito bem Foi muito educado com a gente E a gente pode contar aí com eles aí para o que precisar aqui em Paulino Neves Obrigada aí para vocês, viu? Eles são aqui do Batalhão BPRV A galerinha aqui, olha O Klaus está apresentando aí a nossa casinha aí para eles A gente veio aqui, olha, pegar o nosso drone O nosso menino aqui para levantar aí Para mostrar aí belas imagens aí Das lagoas aí para vocês E fomos recebidos aqui por eles Eles estavam ali parados ali A gente achou que fosse algum problema Porque a gente está estacionado aqui Na lateral da rua aqui Mas eles estavam fazendo ali o trabalho deles E o Klaus agora está apresentando aqui, olha só A casinha aí para eles aí É o que a gente vem afirmando o tempo todo aí Nas filmagens A gente tem toda a segurança que a gente precisa, meu povo Não precisa vocês que querem pegar a estrada Ter medo de sair Até agora, graças a Deus A gente só encontrou pessoas maravilhosas aí Nos nossos caminhos Mas o que a gente tem que fazer aqui é guardado aqui Quando a gente para 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 cá E aqui é um monte de chuvenzinho Não dá para nada, temos energia na flaca de polares, né? Olha o que você está aqui Parece que tem muita coisa para fazer, não É isso aí? É isso aí? É isso aí? É isso aí? Seu telefone está ali dentro E é isso aí? Agora a gente vai levantar aí o drone aí E vamos fazer aí umas belas imagens aí Das lagoas naturais aí nos lençóis maranhenses E a biguia vai encostar aqui agora, olha Na areia aqui Olha aí E é aqui que a gente vai ficar aqui Acho que a gente vai almoçar hoje por aqui, pessoal E é aqui que a gente vai ficar aqui E é aqui que a gente vai ficar aqui E é aqui que a gente vai ficar aqui E é aqui que a gente vai ficar aqui E é aqui que a gente vai ficar aqui E é aqui que a gente vai ficar aqui E é aqui que a gente vai ficar aqui E é aqui que a gente vai ficar aqui E é aqui que a gente vai ficar aqui E é aqui que a gente vai ficar aqui E é aqui E é aqui que a gente vai ficar aqui E é aqui que a gente vai ficar aqui Olha aí Olha aí, pessoal A gente tava aqui almoçando aqui, olha E a galerinha encostou ali, olha só Na curiosidade aqui de conhecer a biguia Aqui a gente tem várias nacionalidades A gente tem um pessoal aqui que é de Eldorado do Pará Tem aqui o nosso outro amigo aqui que é de São Paulo E eles estão conhecendo aqui, olha, o nosso estilo de vida Melhor que isso, só dois dias É O Klaus está apresentando ali a casa ali E isso é muito legal, a gente conhecer pessoas ao decorrer da estrada Isso é muito bacana, é muito gratificante E eles vão ser aí, ó, futuros seguidores do canal Vão aparecer lá no vídeo, hein? Show! A gente se encontra lá pelo Pará Eles são, uma parte é do Pará e a gente está indo em direção ao Pará E a gente vai se encontrar, quem sabe, por lá, né? Show! Top demais! Até mais! Passamos aqui alguns momentos tomando banho aqui nas lagôs E agora a gente vai seguir viagem Vamos procurar outra lagoa pra tomar banho, será que tem? Por aqui? É, é muito! Aqui só o que tem lagoa pra gente tomar banho Então vamos mais pra frente um pouco A gente almoçou, né? É, a gente almoçou, o almoço já estava prontinho Que a gente deixou o pré preparado E agora vamos seguir viagem Seguimos em direção Barreirinhas E vamos estar mostrando aí pra vocês o local Vê aí as nossas aventuras Não se esquece de se inscrever no canal Deixe o seu comentário Curte, comente e compartilha com os amigos Porque... Porque se não... Fizem ela Fizem ela Fizem ela Transcrição e Legendas por Quintena Coelho